Jeremias Capítulo 29 Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos. E que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela. Pois, se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não, não dêem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda. Quando os setenta anos da Pabilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazer-os de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim. E eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que lhes diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz... Eu mandarei contra eles guerra, fome e doença e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zumbarão deles e usarão o seu nome para rogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram a mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir. Mas agora, todos vocês que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falou contra Acar, filho de Colaias, e contra Zedequias, filho de Mazéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os entregará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que foram levados como prisioneiros de Jerusalém para Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim. Que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. E isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e contra a vontade de Deus contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaias, da cidade de Neelão. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Mazéias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias. O Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de joiada. E agora você, o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então, por que é que você não repreendeu Jeremias, da cidade de Anatote, que tem bancado o profeta no meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros na Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías. Eu, o Senhor, castigarei Semaías e todos os seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. por isso ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim e por isso não viverá para ver as coisas boas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei.